Eu tenho um povo que não estava, né? Ah, uma vez eu fiz um povo também. A primeira vez eu não falo, aquela que eu falo, não, assim, eu fiz um povo que eu sou, eu sou mulher católica, né, então, aí você vai fazer muitas pessoas de nós, e eu, aí as pessoas estão conversando comigo, me conhecem, a gente vai também, então, aí elas podem conversar comigo, a respeito, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã. A irmã, né? Eu já vim aqui estudando até Maria. Maria Isabel falou, não, seu povo! Você pode tocar e cantar. Eu falei, gente, mas eu não tenho ainda autorização do museu. Não, eu trabalho aqui, eu te autorizo. Eu falei, então, tá bom. Começamos a tocar, cantar, foi juntando gente, juntando gente, os guardas foram lá pra perto, aí fez assim com a cabeça pra mim, fizeram com a cabeça tá bonito, tá bom, aqui não tem isso, aos domingos isso aqui é vazio, todo mundo conversa conversa, vai embora olhando pelas árvores altíssimas agora com o seu cavaquinho vai ficar muito bom eu lembro que cheguei Marina Morena, Marina você se pintou Marina você passa tudo mas faça o favor De quem que eu sinto saudade? Realmente, olha da minha infância Eu era bem pequenininha com meu pai e eu tinha um ano e pouco e aí a gente estava lá no parquinho e aí ele me colocou na grade e aí eu segurei e enfiei a cabeça na grade e depois não saía mais Gosto mesmo e não nego o que eu sinto saudade? O que eu sinto? É o meu marido passeando de mãos dadas porque raramente a gente fazia isso foi o que exatamente está na foto assim, esse momento eu não me esqueço nunca de vez em quando eu pego a foto pra ver e olhar direitinho eu sinto assim que ela não ficou muito bem focada a fotografia e esse é um momento bom que eu levo muito muito da minha lembrança até porque não está mais aqui comigo então tem essa lembrança boa foi a primeira vez que a gente segurou a mão na rua mesmo foi uma coisa assim impressionante eu não faço aquelas fotos de jeito nenhum da minha parte foi de 3 horas da manhã até até meio dia praticamente 3 horas da manhã da mente foi uma coisa muito marcante porque eu ainda era muito jovem e jamais poderia adivinhar que eu ia passar por uma situação dessa ainda mais que de todos os presentes ali o menos graduado ou que não tinha quase graduação era eu foi um privilégio ter podido participar disso aqui é tipo um refúgio porque a cidade é tudo urbanizado quase não tem verde aqui é tipo um mundo paralelo quando você quer fugir e eu moro aqui do lado então ai eu estou estressada eu quero sabe dar uma andadinha ver um verde entendeu ficar tranquila e eu venho aqui também houve um episódio interessante quando chegou o ministério da marinha todo cercado pela tropa de fuzileiros navais da marinha e tudo mais cheguei no portão do coisa eu sabia onde era o elevador privativo cheguei ali e por acaso um grande amigo meu é que estava chefiando a tropa ali olhou, olhou, olhou não conhecia daqui a pouco o que você está fazendo aqui? eu digo estou lhe trazendo o presidente da república outra coisa que me chamou muita atenção também em relação aos cursos que é uma maior parte que eu tenho as pessoas aqui é é assim a paixão que eles têm a grande afetividade pelo local uma série de que eu vejo assim que é uma mistura de memórias com lembranças a gente conversando são pessoas que vieram muitos eles vieram do Portugal o filho de portugueses que vivem aqui na nebondesa então eles se encontram e eu escuto muito a mistura de lembranças com as memórias depois ela faz a censura vamos lá não posso ficar mas nem um imóvel com você sinto muito amor mas não pode ser moro em Jassanã se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas só amanhã de manhã de manhã ... O que você está fazendo aqui? Algumas autoridades que já tinham se dirigido lá para o Ministério da Marinha e tabulando uma análise da situação, o que que podia ser feito, o que que não podia ser feito. Bom, o que você está fazendo aqui é um trabalho que não pode ser feito, o que que não é?